Você pode estar falando assim, Bruno, a minha venda está muito baixa, eu não estou conseguindo vender nada. O problema está que a empresa não abaixa o preço dos produtos. O problema está que a empresa não tem um diferencial. Bom, eu queria te convidar para fazer a diferença. Se às vezes a empresa não te proporciona esse diferencial, eu queria que esse diferencial fosse você. Eu vou te dar algumas dicas de como ser o diferencial e de como fazer o diferencial. Não importa o que você vende, importa sim como você vende o seu produto ou serviço. Onde está a diferença é em você como vendedor, como especialista no assunto. Isso é o que importa e é o que nós vamos tratar hoje. Vou contar para vocês uma breve história do que aconteceu no Rock Hill em 1985. Teve o primeiro Rock Hill. Não me engano se é essa mesma data, mas eu vou confirmar para vocês aqui nesse vídeo. Teve o primeiro Rock Hill. Passados alguns anos depois, vendeu-se um tijolo, um tijolo de vidro cheio de terra por R$185. E vendeu muito. Aí a minha pergunta é, realmente importa o que você vende ou como você vende? O que eles anunciavam naquele tijolo é, ao comprar esse tijolo, você não compra simplesmente um tijolo cheio de terra. Você compra um momento eternizado. Você tem a oportunidade, junto com esse tijolo, eternizar um momento único de quem participou intensamente do Rock Hill. Do primeiro Rock Hill que fez a diferença nas nossas vidas. E que com esse instrumento, esse tijolo, você pode eternizar isso e levar para a sua vida toda. Então, quais argumentos você tem usado para vender o seu produto ou serviço? Às vezes tem pessoas comprando o mesmo produto ou serviços, só que por um preço muito maior. Porque tem valor agregado. E você que tem feito essa venda, qual o valor que você tem agregado? O que você tem feito de diferença? O que você tem feito de diferença?